E salve rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Tudo suave? Bom, eu espero que sim, e Davi é aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês E rapaziadinha, é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês Como eu estou jogando os campeonatos da temporada OG do Fortnite Pra quem não sabe, toda temporada eu trago esse estilo de vídeo Que basicamente meio que eu vou pegar os melhores momentos de cada um de campeonatos que eu joguei essa temporada E vou pôr em um vídeo só, tá? Então meio que vai ser um resumo de como eu estou jogando os campeonatos dessa season Então pra vocês verem como que tá a minha parte, o Endgame Então aqui vai ter clipe do campeonato solo, de campeonato do, tá ligado? Do campeonato do Patriota, vou colocar vários cliques de campeonatos diferentes que eu joguei nessa temporada, tá? É o formato de vídeo que vocês costumam gostar, né? Que eu costumo trazer toda a temporada, então eu espero que vocês curtam mais esse, tá? E, guys, antes de não ir pro vídeo, não se esqueça de deixar aquele beckzão E, mano, quem puder também estar me apoiando aqui na loja de itens, mano, vai estar me ajudando demais E, cara, pra me apoiar é muito simples, mano Basta você vir aqui na sua loja de itens, depois vir aqui em Apoio Criador E depois é só digitar meu código que é da VP, igual tá aparecendo na sua tela agora, beleza, meu parceiro? Então quem puder dar essa força, valeu E agora sem muita roação, bora pro vídeo pra vocês verem como que eu estou jogando os camps dessa season Perfeito, vai, diga aí Só esperar agora a última ali Não tô te vendo, tá, amigo? Hum... Eu vou pôr que nem tudo cheiro, né? Vamos, ó Tá, vamos, guys GG, mano Ai, tô meio Quebraram minha guardia Tá, consigo Nossa, velho, tá me empinando Acho que eu consigo ir Eu acho, tá, ó Dá pra terminar Acabou minha altura Cara, eu não queria nada, velho, esse cara é muito bom Então, e você tá rushando? Eu acho que tá, 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 beleza Tá, beleza Eu já vou atacar um bunker aqui, então, ó Homemどう encerra y E não tem hein Vai? Pôca essa aqui Só tem Comigo Wow, massa Nossa E não, é bom Estranho Não, mano Oh, tá ogre Tá meio Tá comigo, tá comigo Aham Empendei, empendei Boa Fica voando, fica voando Tá Tu tem bunker ainda? Tenho Um só, mas eu tenho Tá Mano, o bagulho ia ficar, sei lá, flutuando. É isso, pode crer. Eu vou descer, tá? Desci. Tá. Desce bem aqui, desce comigo, rápido. Vou sacar um bunker aqui. Pode. Já mais um bunker, acabou, tá? Tá esperto agora. Bebeza. Eu peguei um negócio pra... Ah, gente, eu tenho essa. É isso, tá? Aham. Fica aí em cima da árvore, véi. Nossa, sério. Um cinco. Estourei um. Tomei muito. Defenda... Ai, Davi, não consegui te levar comigo. Relaxa. Vou tentar fazer o que dá aqui. Davi, tenta dar o máximo de cara que você conseguir, mano. Sei lá. Tá. Eu tô atrás da árvore aqui, véi. Morri, véi. Não tenho o que fazer esse passo. Ferrou muito, véi. Eu tô atrás da árvore, eu tô muito ruim da vida. Eu também. Não vai, Rama. Vai te ferrar. Tá, tá. Não, não confio. Ai, droga. Não ia falar nada não, mas eu fui. Agora eu fui, não tem nem como. Ai, caraca. Não, não tem nem como. Ah, só 30. Muito sábio aqui. Ah, mamã. Não matou. Aê. Nossa, peguei a R, mas dá pra montar no ar. Eu achei gorda ali, achei Rift. Vai atira, atira nele, atira nele. Nossa, tem outra. Atira, eu já atira. Nossa, tem um muito alto. 22, 43, 21. Nice. Tô vendo. Tô de pistola. 21. Ai, quase que eu mato. Nice. Tá na merda já. Bora. Tá voando. Vem pra cá. Pera mais. É. 31 white, dá white, dá white. Tá, enchei box aqui. Tem um aqui comigo. O outro tá meado. Matei. Nice, matei. Nice, boa. Tá mais ou menos pra ir. Tá, vei. Boa, vai demais. Dá pra fazer uma só. Boa, só hot e eu tento punir os caras. 26 white. Porque esse cara aí tá morto já, vei. 81. É, papo, matei um já. Só hot, vei. Tem um cara aqui, comigo. Como? Acabou o mesmo. 100. Nice. Quer que eu tente nele? Esse daqui tá meado. Vai, tenta, tenta. Dei 120. Nossa. Calma. Não, cipa não vai danar. Tô no raio. Acho que é tudo só, cipa, velho. É, é. Se não é, dois, um do na merda. Do na merda, sei lá. Aqui, ó. Rotano. Eu tô uma way um pouco abaixo aqui. Tem um. Nice. Outro tá aqui, velho. Só não entregar. Sete. Oito. Ai, se me tampou. Nice. Nice. Vamos. Começamos como? Asso, velho. A partidinha tá como já, velho. Cara, embaixo do cara. Eu vou tirar a moita dele. Mano, é horrível, é horrível, é horrível. Nossa, é, tá perdidinha. Ai. Mano, não sabe de trás, não sabe de trás. Nossa, não dei. Duro. 28 white. Duro, filho. Duro. Estarei um. Se pato, eu morro ainda quando tem escudo, velho. Que raiva. Será eu? Alguém tem escudo, não? Esse aqui é durinho. 53? 72? Você morreu do kit. Duro. Duro. Duro, é fogo. O cara duro. Mano, alguém derruba aí, esse cara aqui não para de subir. Também, Max. Me ajuda, me ajuda. Nossa, velho. O cara tá fugindo muito, mano. Eu morro. Se vocês não ver, eu morro. Mano, tá dando um ímimo. O que a gente passou? Esse aqui é o 2-2, velho. Oxe, morre. 2-2, meu. Para o pai. Cheatão. Tem um aqui comigo. Matei. Nossa, finalmente, mano. Matei alguém. Tem um no low. Tem um no low. Vamos no low lá. Vamos parar. Cadê do low? Onde que tem? Um cheirinho de duro de novo. Cheirinho de duro? Que isso, né? Que isso é enorme. Olha lá, que duro. Olha que pedra. Que isso? Caraca, 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 por favor. Não, não, não. Ah, ele vai fazer agora. Não, não. Deixa precisar, não. Deixa o duro vazar, não, por favor. O que é isso? O Nick ficou desumir de... Ah, tem que xingar um cara desse, velho. O cara entra na boxe não estranho. Mas vai ser muito bom o Nick morrer. Pra ele. O cara é o que? Vai ser muito bom o Nick morrer. Imagina. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, beleza, cara? Tem vários clips aqui de vários campeonatos, como vocês viram. E é isso, mano. Comenta aí, tá, cara? Se vocês estão jogando os campos dessa season. E se sim, vocês estão indo bem. Bom, espero que sim. Eu vou ficando por aqui, então, tá, gai? Estamos juntos. Vamos ver, foi, cháu, cháu. Tchau. Tchau.